A gente quando sonhou Arcos, nós sonhamos um formato diferente de pensar o mercado imobiliário. A gente não quer falar só de lote, a gente não quer falar só de casa, a gente quer falar de morar. O que eu quero na minha casa hoje está mudando muito rápido, em função de elementos externos que nós vivemos agora, a gente repensou o que é a nossa casa, o que eu tenho em casa, em funções de questões sociais, familiares. E tudo isso gera muitas variáveis e para que a gente possa entregar um bom resultado, as duas empresas têm que estar muito atentas ao que de fato o cliente precisa. Desde o início nós vimos objetivos em comum, né? Então, criar um empreendimento com uma arquitetura diferenciada, com um projeto urbano que não se vê normalmente em empreendimentos do tipo, né? Um paisagismo que procura ser multifuncional, que agrega muitas outras camadas de importância do que a decoração por si só. E entender que o paisagismo é muito mais do que somente beleza estética. Com esse novo olhar do consumidor para essas regiões mais envoltas por natureza, não tão próximas dos grandes centros, então a Arcos foi muito assertiva na escolha das suas áreas para a incorporação. Áreas verdes, de qualidade de vida. Nós, quando entramos em um território ou quando entramos em algum lugar para desenvolver um projeto, estamos integrados ao entorno, integrados ao bairro, ao local e à identidade das pessoas que vão estar habitando no projeto. Morar é trazer um pouco de verdade para a arquitetura. Então, não é só um projeto bonito, não é só uma casa bonita. A gente quer trazer um projeto que é eficiente, é um projeto que traz bem-estar, é um projeto que está conectado com a natureza. O urbanismo consciente, ele entra na Arcos como uma premissa de desenvolvimento. E ele é consciente também, porque em todas as esferas da nossa atuação, nós trazemos projetos muito sólidos. Sou o consultor Rivas, vou te ajudar a encontrar o lar que você sempre sonhou. Me chame agora no WhatsApp. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.